Tempo, com certeza, é algo que não pode ser desperdiçado. Quanto mais você puder fazer valer seu tempo, melhor. Na verdade, eu procurava algo que me desse uma preparação rápida. Eu decidi estudar para esse concurso muito em cima da hora, então eu precisava de algo salary. A estratégia foi o diferencial nisso aí, porque eles te dão exatamente aquilo que você precisa, nem mais nem menos. A matéria de Direito Previdenciário foi a coisa mais difícil que eu enfrentei para esse concurso. Eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada, comecei do zero. E o curso do estratégia me deu a base necessária para eu ser aprovado. Quando eu passei, sei lá, a sensação é que todo esforço que a gente passou, toda dificuldade, fica esquecida. A gente só é um êxtase, uma coisa diferenciada. Realmente valeram todos os minutos, todo o suor, todo o esforço dispendido. Eu só lamento não ter conhecido o curso do estratégia antes. Eu teria com certeza economizado anos de sacrifício, sem dúvida. Eu tenho três irmãos, o pequeno tem oito anos, ele quer ser dentista. Eu aprendi com ele que a gente deve acreditar nas pessoas mais do que o senso comum nos ensina. Se ele ingressar no mundo dos concursos, com certeza, com certeza, ele vai ser cliente de estratégia. Você só consegue êxito se você tiver realmente uma boa estratégia. E no mundo dos concursos, não tem melhor estratégia do que o estratégia-concurso. A grande verdade é essa. E no mundo dos concursos, não tem melhor estratégia.